Oi, queridos e queridas, bom dia. Eu quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal. Seja muito bem-vindo de coração. Quem está aqui comigo já faz tempo também mora no meu coração. Minhas queridas, vocês lembram que... Ah, não esquece de curtir, compartilhar meus vídeos com os amigos, com as famílias, com as catinhas de cozinha merecem. Minhas queridas, vocês lembram que eu fiquei um tempo sem fazer crochê e vocês... Cátia, faz crochê, mas tá com saudade de ver seus crochê. Então, minhas queridas, tá aqui, porque eu sei que muita gente gosta de crochê, porque crochê é uma tradição que não acaba. E eu converso com vocês, vocês falam pra mim, Cátia, aqui na minha cidade, linha é muito cara, essa espécie é muito cara, porque é feita à mão. E eu até ri de uma menina que colocou lá, ah, falando isso, vocês me seguem no meu Instagram, a mesma foto que eu pus lá, é a mesma foto do canal, é o mesmo nome, tá do mesmo jeitinho, no Facebook também, lá no Instagram, tô compartilhando vídeo. Eu coloquei assim pra ficar melhor pra vocês me acharem. minhas queridas, igual uma menina falou pra mim, é porque tem gente que não dá valor em crochê, aí daqui uns dias crochê vai ser só de rico. Eu ri dela. Ela falou, Cátia, suas peças são lindas, maravilhosas, eu tô me inspirando a você fazendo os meus, pode fazer igual os meus, quer dizer, nela que tá fazendo os jogos dela igual o meu. Então eu tô fazendo vermelho, pra quem gosta vermelho, eu fiz isso rosa. Aí, minhas queridas, eu tô fazendo de cada modelo diferente. Vocês viu aqui com a capa da batedeira eu inventei, aí é do litificador também, eu inventei. Se tem aí, igual a minha, eu não sei, porque eu não puxei. Eu fui fazendo redondo, fui baseando aqui no copo do litificador, aí eu fiz essa sainha, fui medindo, porque meu litificador, minhas queridas, é modelo novo. Ele é grande, ele não é aquele litificador pequenino, não. Ele é da marca mundial, ele é do grande. Aí, como rosa, eu fiz a asinha pra fora, esse não, esse eu peguei, o que que eu fiz? Eu fiz ele todo tampado. Então, minhas queridas, pra combinar com a batedeira, eu ainda vou fazer a de arroz, a do feijão, a do arroz e a do feijão, a do meu processador de verdura, da de arroz, eu falei, e do meu açapão lá, eu esqueci o nome dele. Então, eu vou fazer todos desse modelo. Quando eu terminar esse, eu vou fazer outras peças. Eu tô, como eu tenho um jogo amarelo, eu quero fazer todas essas peças amarelas, mas com outro modelo, porque cada, o rosa, vocês podem ver que é do outro modelo. Esse ponto é ponto chefrão. Essa flor é a flor, minhas queridas, eu não sei porque que essa flor cataventa, ela fica bonita em tudo. Eu pensei de colocar a flor bela, mas se eu colocasse a flor bela, eu fiz uma e coloquei, eu não achei que ficou muito bonito. Eu quis pôr flor mais pequena, que fica mais delicado. Aí vai o gosto de vocês. Se vocês quiserem colocar outra flor, vocês põem. Mas eu pus a flor bela pra combinar com o jogo que tá ali, que eu fiz das cadeiras e da mesa, porque é com a flor bela também. E coloquei a bolinha. E eu achei muito lindo esse bico, porque ele é um bico muito grande. Ficou muito chicosinho, minhas queridas. Eu vou colocar o litificador aqui na mesa pra mim mostrar pra vocês em cima dele. Então, ficou muito lindo. E, igual eu falei, eu nem oiei na internet não, porque essa eu inventei. Muitos de vocês falaram pra mim, Cátia, bem que você falou a verdade. Não tem desse modelo na internet. Não tem desse jeito na internet. Quando eu fui fazer, eu procurei ela até mesmo não conseguir. Falei, eu vou, eu vou inventar. Minhas queridas, a da batedeira, eu desmanchei umas 15 vezes. Eu pensei que eu ia desistir, mas eu não sou de desistir das coisas. A do litificador foi mais maneiro, porque eu já tinha feito a da batedeira. Aí, a do litificador, eu fiz a tampa redonda e fui descendo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu parei uma época de fazer crochê. Vocês falaram pra mim, Cátia, não para de fazer crochê. Faz crochê. Aí, eu falei, sabe de uma coisa que eu vou fazer o jogo pra aqui? Aí, eu já tenho um modelo. Eu já tenho um modelo das marelas que eu vou fazer. É totalmente diferente o modelo das marelas. A rosa é um modelo, esse vermelho é outro e o amarelo vai ser outro. Vocês me aguardem que vai ter. Então, como o meu canal tem vídeo de faixinha, tem vídeo de tudo. Então, vocês estavam com muita saudade de crochê. Então, eu vou pôr no crochê. O dia que for da faixinha, eu faço. Eu faço comidinha. No meu canal tem de tudo. Não tem só crochê. Tem de tudo. Vai aí nos vídeos mais atrás que vocês vão ver. Então, eu vou colocar ela aqui pra vocês verem. Minhas queridas, eu apaixonei nessas barras, ponto chefrão. Essa linha que eu tô usando é a linha malangueta. E essa aqui que eu tô usando é a daqui também da mesma sainha. Eu não quis pôr mesclada, não, porque eu achei que essa aqui ficava mais bonitinha, ó. A folhinha eu inventei. Eu inventei desse jeito aí. Então, agora, minhas queridas, eu vou pôr aqui pra mim mostrar pra vocês direito. Então, minhas queridas, aqui em cima, eu fiz desse jeito aqui, ó. Pra ficar redondinho, tá vendo? Aí, de lado, igual eu falei, a rosa, ela tem... Aí, ó, combina com o jogo vermelho. A rosa, ela tem... Peraí, deixa eu virar aqui pra vocês verem. A rosa, ela tem... Ela tem aqui aberto, minhas queridas, ó. Aqui nela é aberto, tá vendo? E eu não. Eu fiz a minha... Olha aí pra vocês verem, ó. Deixa eu virar devagarzinho. Eu fiz pra combinar com o do bujão de gás também. A do bujão de gás, aqui eu fiz do bujão de gás, minhas queridas. Eu fiz com ponto chefrão também. Aí, vai combinar com o jogo rosa, com o jogo rosa não, com o jogo vermelho. Aí, como que ela ficou linda, ó. Eu tô passando devagarzinho pra vocês verem. Agora, eu falei, a rosa, o cabinho da capa rosa ficou pra fora. Então, eu fiz só até aqui, ó. E o cabinho ficou pra fora. Eu achei... Aí, eu vi vários modelos, assim, tampando. Eu falei, aí, vou fazer a minha tampando. Aí, eu fiz assim, ficou perfeito. Eu não errei um ponto, um ponto, minhas queridas. Se você não errar, dá cestinho os pontos. Fecha cestinho, não pode errar. Então, ficou chicozinho. Olha o tanto que ela ficou perfeita. Aí, ficou a do bujão, porque eu pus o bujão aqui dentro, porque eu tenho dois fogão lá na área, que o conzinho é lá. Aí, eu peguei e tava atrapalhando. Eu pus ele aqui dentro. E é mesmo... Eu já mostrei ele. É com o mesmo modelo. Então, ficou chicozinho. Olha isso. Vocês veem que gracinha. Aqui, ó. Acho que eu vi na internet. Elas não passam esse vermelho aqui, não. E eu que quis passar. Eu passei na da batedeira, passei na do bujão pra ficar bem chicozinho. Olha o tanto que ela ficou linda. Agora, minhas queridas, hoje eu vou começar a dar... Da fritadeira elétrica. Então, ficou muito chicozinho. Ficou, olha lá, combinando com meus trens vermelhos, né, minhas queridas, ali. Logo, eu vou fazer as dali tudinho. Então, ficou combinando com meus trenzinhos tudo vermelho, né. Eu... Ficou chicozinha. Eu amei esse modelo do litificador. Eu gosto de pôr aqui, minhas queridas. Aí, vocês veem o tanto que ficou chicozinho. Olha, eu vou até falar um trem aqui pra vocês. A cor da linha, ela é dessa cor aqui, ó. Esse vermelho vivo. Mas, quando eu ponho aqui na mesa, por causa da luz. A luz é fluorescente, fica claro. Eu gosto de fazer meus crochê. É com a linha, assim, mais viva, minhas queridas. Não aquele regalado. Mas, a cor da linha é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Quando vocês for fazer, se for fazer vermelho, compra a linha Malagueta. Vocês vão ver tanto que ela é linda. Aí, por causa que eu ponho aqui embaixo e por causa da luz, fica com aquele mais embaçado. Mas, não é. Essa cor vive. Eu gosto de cor vive. Eu não gosto de cor embaçada. Então, minhas queridas, vocês não esquecem da Catinha Chicozinha, não. Vai ter muito vídeo diferente. Eu tô mostrando mais crochê agora, porque eu quero terminar o jogo. E vocês querem ver. Muitos de vocês falam, Cátia, eu gosto de ver seus crochê. Porque eu tô... Muitos de vocês falam pra mim lá no meu estragante que tá com depressão. Que depois que agarrou ver meus vídeos, você está fazendo crochê. É uma terapia. Você está fazendo um crochê. Você está melhorando. Muitos de vocês falam que tá fazendo jogo igual o meu. Essa semana mesmo, teve uma seguidora minha. Ela me falou lá no estragante. Gente, eu esqueci o nome dela. Ela coloca... Se ela ver esse vídeo, que eu sei que ela vai ver, ela coloca o nome dela ali. Ela fez um jogo de mesa e cadeira. Do encosto da cadeira e o caminho de mesa. Rosa igualzinho o meu. Nossa, ficou lindo. Eu achei muito lindo. Ela falou pra mim que viu o meu e correu foi fazer. Minhas queridas, vocês podem fazer o jogo de vocês igualzinho o meu, que eu não importo. Eu acho muito bonito. Agora, eu falei pra vocês. Dá bastante like. Curte, que eu vou fazer o vídeo aula delas pra vocês. Mas vocês têm que curtir e compartilhar. Porque eu tô inventando, minhas queridas. Eu tô fazendo primeiro. Pra hora que eu for dar o vídeo aula, fica mais fácil pra vocês. Porque no meu canal não vai ter só vídeo aula. É um pouco de tudo. Eu vou continuar a caçar a China. É fazendo doce. É fazendo bolha. É de tudo. Não vai ter só crochê. Então, minhas queridas, não esquece de curtir e compartilhar. Vamos ajudar a Catia a chegar a um milhão. Vocês sabem que vai ter sorteio da coxa, da costina, do tapete, da zamafada, da coxa. Então, quem tá chegando agora, olha meus vídeos antigos. Vocês vão ver o jogo de quarto que eu tenho de todo de crochê. Minhas queridas, e quem tá chegando agora, me pergunte. Todos os crochê da minha casa é eu que faço. Eu nunca comprei um pontinho de crochê aqui na minha casa. Todos foram feitos pelas minhas mãos. Então, minhas queridas, tudo é eu que faço. Eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos. E vai ter muito vídeo de novidade. Fica, ativa o sininho. Fica aí atento. Que não é só de crochê, não. É de muito trenzinho. Fica aí atento.